Toda noite eu sonho com ela Toda noite eu choro por ela Toda noite é uma flor pura A saudade dela vira uma tortura Meu Deus, como é que eu pude amar alguém assim? Como é que eu pude amar alguém assim? Pensar somente nela e esquecer de mim Esquecer de mim A ponto de entregar pra ela minha vida Meu Deus, como é que eu pude amar essa bandida? Meu Deus Amor a quem não merecia E os sonhos que eu sonhei o dia Ela jogou tudo no vento Meu Deus Não deixa eu sofrer assim Retira esse amor de mim Me livra desse sofrimento Toda noite eu sonho com ela Toda noite eu choro por ela Toda noite é uma flor pura A saudade dela vira uma tortura Meu Deus, como é que eu pude amar alguém assim?